Verdadeira em casa, eu quero que você fique comigo. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar uma estratégia manual muito lucrativa, o passo a passo. E mesmo que você tenha uma banca baixa, eu prometo que se ficar até o final do vídeo, com o segredo que eu vou liberar, e a propaganda liberou aqui, foi mal, você vai ter acesso a esse conteúdo esplêndido, operando em conta real, e eu vou operar na minha banca. Essa banca que vocês estão vendo, de 32 mil dólares, conta real. O áudio está legal, estamos ao vivo, e quando a gente está ao vivo, a gente sabe como é que é a confusão, né? Então, todo mundo que estiver entrando aí, pode confirmar para mim se o áudio está legal, para a gente poder iniciar a nossa live, para iniciar nossas operações em conta real. Salve para o Marcos Pinheiro, Joel, Silvio, Lemos, Robson L. Campos, Lucas Henrique e Arturo Otávio. Então, vários alunos já estão entrando aqui na live, e vamos aguardar o pessoal entrar, para a gente roufar solto aqui com vocês, tá? Já peço humildemente que deixe um like, o like valoriza o meu trabalho, para eu trazer todo dia conteúdo relacionado à Deriv e à Binary para vocês, e gratuito, tá bom? O vídeo de hoje, nós vamos operar uma estratégia manual na plataforma da Deriv. Ou seja, a Deriv, ela é uma corretora, o Deriv, não tem problema nenhum, é uma corretora de opções binárias, como muitas outras corretoras. E aqui, nós vamos mostrar exatamente como que você vai, de uma maneira bem pragmática, uma maneira bem cristalina... Ih, não dá nem para ver a operação aqui, foi mal, galera. Não briguem comigo. Vocês vão ver como que nós vamos fazer grana, tá? Pronto, arrumei o webcam. Agora vocês vão ver aqui comigo o que a gente vai fazer de grana, tá? Então, nós estamos aqui operando já na corretora da Deriv, na plataforma de robôs oficiais, e eu já estou com lucro de 69,44 dólares. Ou seja, por enquanto, 69,44 dólares, 365 reais, já está na minha conta, automaticamente utilizando robôs. E essa estratégia desse robô é o que eu vou passar na estratégia manual. Muita gente não tem condição de entrar no treinamento e muita gente não tem condição também de operar com robôs. Por mais que sejam gratuitos, não tem o psicológico, não tem a habilidade necessária, a mentalidade, e também o emocional para fazer as operações no mercado financeiro utilizando robôs de investimento, tá? Então, 28 pessoas assistindo, eu já vou iniciar. Meu nome é Tarek Plath, sou engenheiro, trader, empresário, sou mestre em ciências ambientais, e utilizei toda a minha matemática, minha estatística, a minha probabilidade e a matemática avançada para utilizar a criação, na criação dos robôs de investimento que vocês estão vendo, e também as estratégias manuais. Então, se você busca uma oportunidade de fazer uma renda extra e não tem dinheiro, como quando eu comecei e ninguém me ajudou, todo mundo só queria me empurrar curso, robô, treinamento, e eu ferrado, ganhando mil reais por mês, ninguém me ajudou, ninguém fez o que eu vou fazer para vocês agora. Eu vou encurtar esse caminho, onde vocês vão quebrar, vão perder, vão sofrer, vão ficar endividados, e eu já vou mostrar exatamente o que funciona, exatamente o que eu testei, tá bom? Deixa eu só jogar meu computador aqui para o lado. Eu estou com três computadores aqui, para ficar atento com vocês. Lembrando, todos que estiverem aqui comigo, a galera que estiver na live e batendo 100 likes, a gente vai fazer sorteio de pix, tá? Então, se você quer hoje pagar uma pizza para a sua coroa, o seu coroa, a gente vai sortear. E a cada 100 likes, a gente vai sortear essa grana toda que está aqui, tá bom? E bate, tá? Nós tivemos um vídeo que bateu 600 likes, foi 600 pau para a galera. Salve aí para o Silvio, Joelson, Carlos, Simone, Geraldo. Então, muita gente já está na área aqui, tá bom? Bora, sem enrolação. Ah, não acredito que eu fechei. Ah, não acredito que eu fechei a operação. Tá de sacanagem que eu fechei a operação. Fechei. Apertei o botão errado, o mouse tomei no brioco agora aqui. Eu nem gravei a operação que eu fiz, 60 e poucos dólares. Ainda bem que quem entrou na live antes viu, hein? Pô, tá de brincadeira. Deixa eu ver se vai voltar a operação aqui, que a internet está ruim. A internet está bastante ruim. Deixa aqui. Então, vamos aqui de operação. Chegou, já deixou like, tá? É assim que funciona a brincadeira aqui hoje. Chegou, é like. Então, vamos iniciar aqui a operação. Deixa eu só ver se a minha postagem no Instagram foi. Que a gente está ao vivo. Deixa eu aguardar aqui, para a gente poder iniciar. Cara, tá de brincadeira que eu perdi a operação, mano. Eu não estou acreditando que eu perdi a minha operação. Aí, ó, perdi. Vou ter que esperar atualizar. Fala, Denis William! Pô, tomei no folha agora aqui, Denis. Mais um aluno meu aí, Denis, está na área aí. Pô, ferrei minha operação aqui. Tá de sacanagem, apertei o botão direito. Atualizar. Case está na área também. Então, vamos lá. Vamos começar de novo a operação, né? Vou atualizar a página aqui. Para a gente voltar a operar. A internet está bem ruim. Então, a gente vai fazer uma estratégia manual. E essa mesma estratégia, a gente pode replicar também no robô oficial, tá bom? Que eu vou mostrar para vocês. Já peço humildemente que deixem um like. E aqui é o seu canal de robô. É o maior canal da Deriv Binary. Próprio beneficiário e presenteado, Tarek Plex, pela caneca deles. Diretamente. Ai. Diretamente. Deixa eu mostrar aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Diretamente da Deriv, tá? Então, todo esse conteúdo aqui, eles me passaram. Para a gente rufar solto, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai iniciar as operações no mercado financeiro, tá? Bora lá. Então, eu já estou na corretora da Deriv e eu vou passar para você só três passos. É muito curto para você poder lucrar com essa estratégia. Não ser uma live chata para não te atrapalhar, tá? Deixa eu guardar aqui. Sem problema. E o que a gente vai fazer aqui agora? Presta atenção. Eu já estou na corretora da Deriv e na minha banca real. É uma banca real. Vou voltar para a conta demo, tá? Vou até tirar minha webcam aqui. Só para vocês verem. E agora eu vou voltar. A minha conta demo, ela vale 11.145. Ó, perdão. 11.145. A minha banca demo vale 58 mil dólares, tá? A minha conta real. Vamos atualizar aqui, ó. Pô, me lasquei minha operação. Estou bolado agora. A minha conta real. Vou clicar aqui na minha conta real. Fala, Amanda Crioula. Leandro Silva. Entretenimento Negócios. Otávio Fagre está rindo para mim aí, porque eu me lasquei aqui. Eu tentado. Bora meter o like aí, que eu quero dar Pix. Eu quero sortear Pix para vocês. Cara, esse dinheiro está aqui. Não me faz falta. Então, eu quero sortear para vocês, tá bom? Senão, eu não passo o conhecimento que a Deriv me deu aqui, ó. Que eu coloquei nos robôs para vocês, tá bom? Então, a minha conta demo vale 58 mil. A minha conta real vale, vamos botar aqui, ó. 32, 2, 3, 1. A minha conta real vale 169 mil. A minha conta real vale três vezes mais a minha conta demo. E se vocês acreditam que a banca de vocês vai passar da minha um dia, não importa que seja um dia, um tempo curto, um tempo intermediário e um tempo largo, um tempo extenso, você vai bater a meta no like. Por quê? Porque palavras são fortes e atitudes muito mais. Então, se você faz o bem, você colhe o bem. Você deixando o like, você ajuda muito o Plex. E eu vou retribuir todo esse favor para vocês, batendo também direto em vídeos diários para vocês com conteúdo gratuito, tá? Deixa eu voltar aqui para o Forex e eu vou mostrar o que vocês vão fazer para iniciar aqui a operação, tá bom? Então, Otávio está na área, Paulo Henrique está na área. Salve todo mundo aí. Todo mundo já me segue no meu Instagram. Vocês não me seguem no Instagram, vão tomar esporra aqui na live. Olha só o Instagram, meu dia a dia, minhas operações, minhas estratégias. Olha lá em Capitólio, que deu aquela porcaria lá, ó. Aqui em Capitólio. A pedra que caiu foi essa aqui, ó. Vou mostrar para vocês. A pedra que caiu foi essa aqui, ó. Tá? Beleza? E vamos mostrar para vocês aqui. Me sigam no Instagram, é o arroba Tarek Pletsch. Vou botar aqui no chat, tá? Se você faz o bem, você colhe o bem. Se você está vendo o conteúdo gratuito... Aí, perdi a operação. Deixa eu botar no robô lá. É o maestro. Deixa eu sair aqui, tá? A operação é o maestro. Beleza? Eu vou entrar só com o maestro, dar o play no robô, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai para a conta real primeiro. Lembrando, se a sua banca... Eu vou mostrar a estratégia nos três passos. Para uma banca de 10 dólares, uma banca de 100 dólares e uma banca de mil, tá? Então, podem ficar tranquilos que aqui o couro come. Beleza? Deixa eu guardar aqui. Como que a gente vai iniciar aqui a operação, beleza? Vamos lá. Então, eu vou clicar aqui agora na The Trader e eu vou para a Smart Trader. Acabei de clicar na Smart... E aí, Kézia, Oliveira, Rony Nunes, Edson Geraldo, o cara do momento. Otaviano Fagner, os caras são bravos, hein? Então, eu vou colocar aqui Forex, eu vou em índice sintético e eu vou para a Volatilidade 100. Eu cliquei na Volatilidade 100. Pô, a internet está uma porcaria. Hoje está chovendo muito aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou, cara. Aí está chovendo aí? Fale para mim aí. Eu estou no apartamento que eu comprei só para fazer o escritório do canal Tarek Plex, tá? Confirme, galera, pelo amor de Deus, se o sininho de vocês está ativado, tá? Se inscrevam no canal e confirmem que o sino de notificação está ativado. O YouTube está desfazendo o inscrito. Então, se você não confirmou, não se inscreveu e não clicou no sininho, você vai perder o meu conteúdo diário, tá? Deixa eu guardar aqui. Fala, Thales Silva, está na área também, hein? Nós vamos clicar em up-down e nós vamos aqui para even-ódio, tá? A duração, vocês vão colocar um tic-tac e a entrada inicial de 0.35. Agora que vocês estão aqui, lembrando, vocês podem utilizar a estratégia na banca de vocês pelo celular. Vocês podem usar essa estratégia no celular. Então, não precisa de celular de 7 mil reais. Pega um celular simples, você consegue operar também. Então, é sem estresse, tá bom? Deixa eu botar aqui, ó. Seu canal, para a gente iniciar. 62 mil assistindo, cara. Que maneiro. 64 likes. Pô, vocês são brabo, hein? Deixa eu até botar aqui, ó. Não precisa de celular de 7 mil reais. Para ver vocês aqui, ó. Eu quero ver vocês aqui, ó. Você consegue operar também. Eu estou vendo vocês, tá? Ó. Música e song está na área, Simone. Então, Paracambia. Já fui muito para Paracambia, Simone. É isso aí. Então, como que funciona a estratégia? Nós vamos trabalhar no sistema evenoid. O sistema evenoid é o sistema par e ímpar. Se vocês forem aqui para o canto da tela. Deixa eu botar isso aqui. Se vocês forem para o canto da tela e clicar aqui onde eu estou movimentando o meu mouse, tem uma bandeira inglesa. Eu vou entrar nela e existem vários tipos de bandeira aqui com diferentes tipos de língua. E eu vou colocar português, que é exatamente essa aqui, ó, que eu estou apontando. Então, agora eu vou clicar em português. Quando eu clico em português, eu encontro o padrão brasileiro, a língua portuguesa que nós temos aqui no mundo inteiro, tá bom? Então, agora a gente viu que o even virou par e o odd virou ímpar. Deixa eu ver se o meu robô foi. Foi. Então, vamos lá. Eu vou entrar com o gado tradicional. Eu quero entrar com um dólar. Um dólar. Esse é o meu robô oficial, galera. Multiplicação é 1.1. A minha meta, eu já fiz 60, falta 30 dólares. Eu faço 100 dólares de manhã, 100 à tarde e 100 à noite. Qual o seu limite de perda? Eu gosto de parar na mão. Quantos pares analisar? Eu vou botar para cada... Deixa eu botar aqui, ó. A cada 7 pares entrar ímpar. A cada 7 ímpares entrar em par, eu quero um loja virtual. E eu quero que entre se perder somente numa próxima análise. E agora o robô, ele já começa a fazer a minha análise, tá? Então, vocês podem ver aqui que o robô já está comendo solto aqui a análise, ó. Está vendo aqui? Esse é o robô maestro que ele foi atualizado. Quem ficar comigo vai fazer o treinamento hoje que eu vou dar um puta de um desconto. Então, é só vocês ficarem comigo. E quem mandar mensagem pedindo um robô, pedindo um desconto e não tiver dado like, tem como descobrir. Vai ser bloqueado do canal, não adianta chorar. Não adianta pedir conteúdo gratuito, pedir robô gratuito se não ajuda o canal. Beleza? E foi mal, Douglas? Foi mal, galera. Perdão, verdade. Tá? Então, estou botando aqui, ó. O loja virtual também. Carlos Alberto Batista, o loja virtual, loja virtual, quando você for meu aluno, você vai entender como é que ele funciona, tá? Então, vamos aguardar aqui como é que funciona enquanto o robô está operando. A gente vai fazer as operações aqui. Então, eu estou em conta real já. Vou voltar para a conta demo a última vez. Ah, está em conta demo. Então, vou voltar para a conta real abestado. Calma aí. Vou voltar para a conta real. E a gente vai iniciar as operações no mercado financeiro de opções binárias, na deriva, corretora da deriva. Então, eu entrei em conta real, 32.231 dólares. Só mais de... Deixa eu ver aqui, ó. Só mais de 169 mil. Então, vocês vão colocar agora nos comentários. Não é no chat. Vocês vão botar no comentário o que vocês fariam com 170 mil reais. Você compraria uma casa, um carro? Pagaria uma dívida? Ajudaria alguém? Compraria um carro e uma casa? Com um apartamento? Vocês vão colocar. E a palavra do dia é dinheiro. Tudo que a gente fala, volta. Palavras são fortes. Palavras são igual o arco e flecha. O que você disse não tem como parar. Você lança uma flecha. A flecha, ela vai percorrendo. Ela não para. Palavra é igual. Vocês vão colar... Vão colocar a palavra dinheiro nos comentários. Quando acabar o vídeo. Não é no chat. É nos comentários. Vamos botar dinheiro que eu vou profetizar que esse ano vocês vão fazer muito dinheiro aqui. O robô maestro. Deixa eu ver aqui. Deixa eu guardar aqui. O Glauber. Esse robô estará disponível apenas na plataforma oficial após oitavo dia? Glauber. Isso aqui é um robô oficial do canal. E o meu treinamento, ele tem a finalidade de preparar você com 15 robôs e 15 manuais para operar com os meus robôs oficiais que vocês estão vendo aqui. Que eles estão agora fazendo análise. Então é assim que eu trabalho e é assim que eu defini. E é por isso que eu tenho milhares de alunos. Já produzi milhares de reais de conteúdo. E hoje eu não dependo de ninguém. Eu sou o meu patrão. Beleza? Se você crer que isso vai acontecer com você, você já sabe o que você deve fazer. Cola comigo. Tá? Então vamos lá. Enquanto está analisando aqui, nós vamos fazer a operação. Vamos aguardar aqui. Como que funciona a estratégia? Se eu fizer uma entrada aleatória em par, acabei de apertar em par, sem estudo, sem análise, sem nada. Então o que eu observei? Eu observei que o número que saiu foi 1. E o número que eu vou colocar é aquele aqui lá em cima. Deixa eu botar aqui para você. Vou aumentar aqui meu webcam para mostrar para você. Música, acabei de falar que é dinheiro no comentário, não é no chat. Então aqui. Está vendo aqui? O último número que nós estamos observando aqui. Nós vamos colocar. Nós vamos observar. Se a gente selecionou par, o número aqui foi par, a gente vai entrar. Eu vou dar um control mais. Ó, eu vou dar um control mais. Eu vou dar aqui um print screen. Eu vou vir para o meu paint. É o paint, é o paint, é o paint. E a gente vai fazer o seguinte. Já deixa o like quem não deixou o like. Então a gente vai observar sempre esse número, tá? Os meus alunos estão careca de saber e fazer dinheiro. Joelson, meu aluno, comenta aí. O curso é bom ou é uma porcaria? Quem é meu aluno, comenta aí no chat. Então a gente acabou de colocar aqui, para vocês entenderem, que nós estamos aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Cadê aqui, ó? Nós vamos observar sempre esse último número, tá? Então agora, deixa eu mostrar aqui. Se esse número bateu 6, a gente selecionou par, a gente ganha. Se bateu ímpar, a gente perde, tá? Agora, Tarek, o que é o número par? O que é o número ímpar? Vou dar um control menos aqui. Ah, Tarek, qualquer um sabe. Qualquer um não, cara. Presta atenção, você não é qualquer um. Então tem gente que não teve conhecimento que você teve e tem que aprender o que é o par, o que é o ímpar, tá? Então aqui, gente, eu mencionei que eu queria apostar o número par. Todo número par, a gente vai observar o seguinte. O Douglas comentou, maravilhoso curso. Ó, o Daniel, tô no treinamento ainda, mas tô gostando. Vários alunos meus aí. E se vocês gostam de estratégia manual e os robôs do canal grátis, imagina os oficiais. Então todo número par é um número que termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Então se eu selecionei que o número seria par, ele tem que cair nesses números. Se eu selecionei que o número é ímpar, o número tem que cair no 1, no 3, no 5, no 7 e no 9. Todo número par você consegue dividir. Se eu tenho duas balas, eu dou um pro João e eu dou um pra Maria, tá? Então cada um ficou com uma bala. Se eu tenho, se o João tem uma esposa, não dá pra dividir uma esposa para o Fernando e o Júlio, porque o João não é corno. Então a gente sabe que é um número ímpar. Então todo número par é o número que a gente consegue dividir. Se eu tenho quatro balas, dois pra cada um. Se eu tenho seis balas, três pra cada um, pares. E ímpar a gente não consegue dividir, tá bom? Então galera tá entrando aí, já deixa um like no vídeo, no comentário. Aqui a gente vai operar enquanto a Rafa vai ganhar dinheiro, tá bom? Simone, entrei no treinamento. Mais uma aluna, uma trader girl. Uma trader mulher maravilha tá na live aí com a gente. Tem 75 na live e só 64 likes. Será que essa galera não tá gostando da minha live? Deixem um like aí galera, beleza? Tá bom? Então vou clicar no par novamente, sem nenhuma análise, sem nenhum estudo, tá bom? E aí, qual o número que bateu? Bateu no número nove. Se bateu no número nove, a gente sabe que o nove é um número ímpar. E o que é um número ímpar? Número ímpar, a gente não sabe dividir. Então se eu pedir par e eu entrei, que vai cair em par, vamos aguardar. Nossa, perdi todas as pares. Dá uma olhada aqui, canequinha da derive, dado pela própria corretora. E o Hunay Marcel, tô no terceiro dia de treinamento. O Hunato, cara, vocês são bravos, vocês são os melhores, tá? O Hugo, sim, estamos na volatilidade 100. Os meus alunos, eles vão usar os segredos de operação. O que eu faço antes, durante e depois para entrar no treinamento, para entrar na operação, tá bom? O Paulino, top na área aí. Todo mundo que estiver entrando, já bate a meta no like para valorizar meu trabalho. 100 likes, vai bater 100 likes, hein? Vai ter sorteio de Pix. Tá vendo esse bolo de dinheiro aqui? Aqui tem 7 mil reais. Esse dinheiro aqui vai ser sorteado para vocês, tá aqui. Depende de vocês. É só apertar o botão. Então, vamos lá. E se eu falar que o número vai ser ímpar, eu cliquei em ímpar, eu só ganho se o número for ímpar. Bateu 2, 2 é par, tá bom? Como que vai funcionar a estratégia para você que tem banca baixa? Pelo amor de Deus, presta atenção. Eu não quero que você, que tem uma banca baixa, podem comentar no chat só se o meu áudio tá legal. Vocês estão me escutando bem? Comentem no chat aí para mim, por favor. Tá bom? Que a gente vai... O Otávio está no primeiro dia. Otávio, você não sabe o que você vai receber. Vai receber meu robô oficial. Você vai receber meu manual oficial. Meus segredos de operação e muito mais. Então, aguardem que o couro vai comer. Aqui o filho chora, a mãe não vê. Olhou, sorriu, mandioca no bombril. É assim que a gente faz na corretora. A gente faz a corretora sangrar dinheiro na nossa conta, tá bom? E você vai usar o mesmo robô e manual que eu uso nessa banca. Monstruosa de 170 mil reais, tá bom? Então vamos entrar aqui, 85 likes. E a gente vai roubar solto aqui. Galera, só resta duas vagas para o treinamento. Não adianta chorar. Então, está fazendo análise ainda. Então, eu já vou colocar aqui no chat. Só resta duas vagas, tá bom? Vocês entenderam, galera, o que é para e o que é ímpar? Vocês entenderam bem aí o que é para e o que é ímpar? Para a gente poder começar. Entendeu? Então, a gente vai começar, tá bom? As operações. Quero saber se todo mundo aí entrou no meu Instagram para acompanhar meu dia a dia. Ontem eu fiz mais de mil reais. Mas, se vocês não viram, corre para o meu Instagram. Está lá nos meus stories, tá? Vamos lá. Deixa eu pausar aqui, senão eu vou perder a concentração. Então, aqui está com 32.230. 32.230 também. Mesma conta. Dá para a gente operar bacana aqui agora, tá? Como que vai funcionar a estratégia? Se eu sei que são cinco números pares, 0, 2, 4, 6 e 8. E eu sei que são cinco números ímpares, 1, 3, 5, 7 e 9. Deixa eu mostrar aqui. Gente, eu falo isso com propriedade. O Tarek deveria aumentar o valor do curso. E não dá desconto. Porque além do curso do cara ser o melhor que tem, o cara está todo dia aqui dando aula ao vivo. Os melhores, hein? Vocês são bravos, hein? Vamos lá. 87 likes. Já vai bater 100, hein? Batendo 100 é Pix, tá bom? A gente vai fazer o sorteio do Pix para quando bater 100. Então, vamos lá. Qual vai ser a estratégia? Eu tenho cinco oportunidades de pares e cinco de ímpares. Você que tem uma banca de 10 dólares. Apareceu o número 4, você clica em... Em quê? Para ou ímpar, galera? Se apareceu o número 4, eu vou clicar em par ou eu vou clicar em ímpar? Comentem no chat. Apareceu 4, eu vou clicar em par, tá? Eu vou obedecer essa estratégia. E eu acabei de fazer a minha vitória. E se apareceu o número 5, eu vou clicar em ímpar. Aguardem isso aí. Que vocês vão entender a lógica, a matemática, a probabilidade e a estatística. Eu vou passar para vocês, tá? Então, aguardem isso aí, tá bom? Então, vamos aguardar aqui o número 5. Só que aqui tem um segredo que eu vou passar para quem ficar comigo até o final. Tem um momento que a gente entra, tem um momento que a gente não entra. Quando que a gente vai entrar? Eu vou mostrar exatamente o que vocês vão fazer nessa aula. Primeiro passo, no vídeo do canal, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Um de 3 passos. É só seguir esses passos que vocês vão ganhar dinheiro. No link do canal, vocês vão botar o like no vídeo, porque é o único canal que opera em conta real todo dia. O único canal que não vai dizer que você vai ficar rico, que eu não trabalho com ilusão, não trabalho com mentira. Eu não vou dormir bem, dizendo que você vai comprar meu treinamento, primeiro, que eu nem estou oferecendo ele para você aqui. É um vídeo gratuito. Eu quero que você entenda o que nós estamos fazendo aqui e como nós vamos ganhar dinheiro. Então, deixa o like para valorizar o trabalho, tá? O conteúdo é de graça. Você vai clicar em cadastro na Deriv e vai fazer o cadastro pela Deriv pelo meu link. Se você não tem o cadastro pelo meu link, você vai fazer. Banca quebrada, só opera em conta virtual, não tem saldo, exclui a tua conta, faz uma pelo meu link. Tem dúvida? Eu vou te dar o meu WhatsApp pessoal, você vai falar comigo e nós vamos colocar você na nossa colocação de conta na Deriv. Depois que você já fez o cadastro aqui, a gente vai conhecer a estratégia. Como que a gente vai conhecer a estratégia? Nós vamos diretamente... Lembrando, aqui na descrição, deixa eu mostrar para vocês aqui, aqui na descrição, vocês vão ter o meu Telegram, o grupo do Telegram entra, vai ter sorteio direto no Telegram, treinamento, curso, robôs e muito mais, entra no meu Instagram, obrigatório. Ganhou sorteio, ganhou treinamento, não está me seguindo, perdeu. Não adianta chorar. E o grupo do WhatsApp? Basta entrar em um grupo do WhatsApp. Todos os grupos só eu posto, é informativo. Então, deixo aqui agora para a gente iniciar a operação. O que a gente vai fazer aqui agora? Agora, já entendemos o que é o par, já entendemos o que é o número ímpar, certo? E agora, nós vamos interpretar o padrão Pleds. Eu criei um padrão, só eu criei essa estratégia. E essa estratégia já me deu muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. E vocês vão replicar na conta de vocês. Então, se a banca é baixa, se a banca é alta, não tem problema. Vocês vão ganhar dinheiro com o que eu vou passar para vocês agora. Salve, Marlon, Pablo, Luiz, Músicos, Som, Trader, Sniper. Todo mundo aí está na área. Vamos de operação. Vou jogar aqui para o lado para a gente começar. E outra, quando bate 150 likes, eu opero com entradas altas, tá? Então, só depende de vocês. Compartilhe com os amigos, participem, porque é vocês que ganham. Qualquer dúvida, comentem no chat. Se já acabou a live, coloquem nos comentários que eu mesmo respondo, tá bom? O ar-condicionado está fazendo muito barulho aí, galera. Podem falar aí. Nós vamos colocar, prestem atenção. E como cada vídeo do canal, o inscrito é que manda, o Kleber me mandou mensagem no vídeo de terça-feira. E ele botou aqui na área o seguinte, ó, prestem atenção. Bom, Tarek, estou desesperado. Tem uma banca de 90 dólares. Eu não sei a minha meta. Os gurus que eu entrei em contato estão falando que eu posso fazer 10% no dia se eu comprar o curso, o robô deles. Eu vi o seu vídeo e eu vi que você realmente é sincero. Eu quero saber, para uma banca de 90 dólares, o que você me aconselha a fazer. Então, para o nosso amigo de Santa Catarina, esse vídeo é para o nosso amigo de Santa Catarina. E você vai colocar nos comentários, quando acabar o vídeo, não é no chat, o seu nome, de onde você é, o valor da sua banca. Eu vou dizer o melhor robô, a melhor manual e vou te dar um salve aqui no canal do Tarek Platzi, é gratuito, tá bom? Então, bora lá para o nosso amigo aqui, querido, tá bom? Para a gente rufar solto aqui. Vamos voltar para a planilha. A planilha, ela é exclusiva dos alunos. Mas, pô, Platzi, eu não tenho dinheiro. Tá bom, eu vou te ajudar. Por isso que você vai comentar nos comentários, tá? Não é no chat. Então, vou colocar aqui. A banca do nosso amigo é uma banca de 90 dólares. Então, eu vou na minha planilha oficial, onde eu criei ela com embasamento de mais de 17 mil alunos do mundo inteiro. Da Califórnia ao Japão. Do Chile ao Canadá. Alunos meus me mandando feedback. Eu criei essa planilha, que ela é atualizada todo ano. Se a sua banca é de 90 dólares, você vai seguir o padrão 80. Então, a gente vai selecionar o padrão 80 com uma cor, tá? E a gente já mostrou que a sua meta diária é 1 dólar e 24. O nosso amigo falou que o guru, bando de canal de retardado, de palhaço, que hoje em dia todo mundo acha que é trader. Tem o trader piroca pequena, tem o trader pepeca roxa, tem o trader chupa-caba, tem o trader saci de três pernas. Hoje em dia todo mundo é trader. Hoje em dia o cachorro pode falar que o cachorro é trader. Porque o cachorro ele aperta o botão e ele faz uma operação, tá? Então, vamos aguardar aqui. Igor, eu já te respondo. Então, para esses erruelas que falam que você vai fazer 10%, é uma ilusão. É algo que não vale a pena você acreditar por dois motivos. Um, o banco, ele te dá 6% em 365 dias. Você acha que você em uma operação vai fazer 10% do valor? Então, muito cuidado com isso. E é por isso que eu tirei o Plex Trader do canal. Quem lembra que o canal se chamava Plex Trader? Hoje em dia qualquer bosta fala que é trader. E eu não sou um bosta, eu sou uma autoridade. E é por isso que eu sou uma lenda. É por isso que eu fui convidado pela própria corretora a dar uma palestra para a gente do mundo inteiro no evento internacional em Cancun. E é por isso que eu falo com orgulho. Eu sou pica. Eu tenho autoridade para falar. Então, se você quer saber a verdade, cola comigo. E se você gostou do papo, que aqui você não escuta o que você quer ouvir, não. Aqui você escuta o que você precisa ouvir para você largar de ser bunda mole e perder dinheiro, tá? A gente nasce pobre, não pode ser burro, tá bom? Se você gostou do Bizu, já bate a meta no like para valorizar o trabalho. Bateu 100 likes, já vai ter sorteio. Então, aguarde. O sorteio é no momento que eu falar, que eu vou iniciar o sorteio. Então, aguardem para participar. Então, nós vamos sortear 100 reais. Pix de 100 reais para quem? Ou melhor, eu posso mandar direto para a banca de vocês, 100 reais. Beleza, melhor. Vou mandar 100 reais para vocês, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? A banca do nosso amigo é de 80 dólares, então a meta dele é 1 dólar e 24, tá? Ah, mas é muito pouco. Então, presta atenção, abestado. Olha só. 1 dólar e 24 vezes 30. O cara está fazendo 37 dólares em uma banca de 80. Mais 80, que é a banca dele. O cara foi de 80 para 117. Ou seja, o cara fez aqui, para você ter uma ideia, o cara fez mais de 40% da banca no mês. É muita coisa. Eu não quero que caia em ilusão. Então, se vocês verem alguém falando que vai fazer 10% no dia, pode comentar, é ladrão, é safado, é vagabundo, tá bom? Muito cuidado aí, tá bom? Arthur, todos os alunos do seu treinamento recebem 50 dólares? Não, nenhum recebe 50 dólares. Recebe 50 reais, beleza? Então, presta atenção, pouco é muito. Eu defendo isso no canal desde o início. Se a sua banca é baixa, a sua meta é baixa. E quando que ele deve parar? Se a meta dele é 1 dólar e 24, ele vai colocar o valor da banca dele, que é de 90. Vou dar um enter. Pletsch, por que ele não pode ir para a coluna de 100? Porque a banca dele é de 90, não é 100, tá bom? Então, a gente retorna para 80, tá bom? Então, aguarde. Entrou, já bota a meta aí no like, tá bom? O limite de perda que a planilha fornece é de 13 dólares. Caramba, Tarek. Mas, pô, você falou agora que a meta é 1 dólar e 24. Será que eu só vou aceitar perder 13, cara? E quase 10 vezes mais o que você falou para eu ganhar. Calma. O limite de perda, ele é só um padrão para você estipular. Por exemplo, eu, Tarek Pletsch. Vocês querem que eu simule um stop loss agora na minha banca real? Querem que eu bote um stop loss agora para vocês verem o que é? Eu, Tarek Pletsch e os meus alunos, eu não deixo o robô passar de 5 perdas seguidas, tá? Vamos mostrar isso aqui em conta real? Eu vou mostrar o meu robô agora aqui, ó. Eu vou fazer uma configuração muito frágil, que o robô vai tomar ferro. Então, eu vou botar galho tradicional, eu vou botar 0.35, entrada de 0.35, tá? Eu vou colocar o galho 1.1 e agora eu vou colocar a meta do dia, eu vou botar 10 dólares. Limite de perda, eu vou parar na mão porque perdeu 5, eu vou parar. Eu vou colocar esse robô para entrar rápido. Então, eu quero que esse robô já deixe um like quem está vindo aí, que é o único trader que fala a verdade, opera em conta real na cara de vocês. E eu vou mostrar o que eu faço quando eu pego os stop loss. Quantos números pares analisar para entrar rápido? Vou botar a cada dois pares entrar, a cada dois ímpares entrar, sem loss virtual, para entrar rápido. E quando perder, vamos entrar em seguida para ir mais rápido. Ah, pô, eu fiz tudo com o Ibican tampando. Foi mal, galera. Vamos pegar aqui, então, as operações aqui, tá? Vamos aguardar. Então, eu não deixo o robô pegar sete loss seguido. Lembrando, preste atenção, eu botei o robô para fazer a entrada rápida. Então, eu estou forçando os stop loss para mostrar a vocês, tá? Então, deixe esse robô rodando. Galera, segura aí rapidinho. Enquanto, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Aguardem aí. E, enquanto isso, deixa eu mostrar aqui para a gente rolar, tá bom? Para a gente entrar firme aqui na nossa operação. Ó, uma, duas, três, quatro. Não, não, deixa rodando. Eu quero seis perdas em seguida. Quando o robô, quando a estratégia manual bate seis seguidas, eu paro, tá? Eu não opero. Por quê? Porra, Pletsch, você tem uma banca de 32 mil dólares. Sim, mas eu não sou burro. Então, eu prefiro perder seis dólares do que eu perder 12, 24, 48, 110, 220 e aí tomar um veiudo, tá? Lembrando, a gente está fazendo uma operação rápida. Uma operação sem o meu segredo de operação. O que eu faço antes, durante e depois? A gente está fazendo uma operação sem o que eu passo no meu horário de operação, minhas estratégias secretas. Eu quero mostrar um stop loss, tá? Então, deixa rodando aí. Beleza? Perdeu? Para vocês verem aqui o que que é. Vocês têm que acostumar. O maestro é um robô muito bom, cara. Então, todo dia eu faço dinheiro com o maestro. Então, mesmo que eu tenha colocado uma sequência assim, eu sei a sequência correta. Por exemplo, ontem, quem me segue no Instagram, eu coloquei a sequência que eu fiz mais de mil reais. Os meus alunos sabem ela, é só olhar no meu Instagram e vocês vão replicar isso aí, tá bom? Então, fala galera que eu estou chegando, hein? Então, é isso que vai rolar, tá? Olha lá, está iniciando as operações. Mas o maestro é muito bom. Tá? Para vocês verem aqui as operações, tá bom? Vamos ver aqui. E vamos iniciar. Então, é isso aí que a gente vai rolar solto. Olha aí, o maestro está acertando tudo, cara. Ô, maestro, me dá um stop-loss, maestro. Os alunos querem ver stop-loss. Os inscritos querem ver stop-loss. Vamos ver aqui. Galera, só resta uma vaga agora para entrar no meu treinamento. Para você não usar... Aí, ganhou de novo. Porra, está difícil perder. Para você aprender a usar 15 robôs e 15 manuais para se capacitar a usar os meus robôs oficiais, tá? Por favor, eu quero perder. Gente do céu, agora... Caramba, deixa rodando aí, tá? Galera, deixa o maestro rodando. Aí, porra, está difícil, cara, perder. Agora, eu botei para entrar rápido. Imagina entrar, vamos ver se pega 5, 6 lós, tá? Vamos aguardar aqui, ó. Eu quero mostrar uns stop-loss para vocês que estão aqui no canal entrando comigo, tá? E eu vou dar o segredo para vocês aqui, cara. Tá bom? Vocês vão ficar maluco. Segura aí, galera, que eu estou chegando aí. Eu estou dando aula para 90 pessoas aqui. Segura aí. A galera está infernizando para tomar uma gelada hoje. Os caras são bravos. Já estamos com 5 dólares e 37, tá? Vamos aguardar. Agora vai, hein? Agora vai, hein? Bora. Vamos rufar solto. Ah, não. Galera, eu vou parar porque ele está ganhando muito. Aqui, mas... Fizemos aqui 5 dólares e 63. Deixa eu ver aqui, ó. 5 dólares e 63. Fizemos 29 reais agora, né? Eu entrei com... Eu estava com 76 mais 5. Ô, perdão. 76 mais 5 dá 81. Então eu fiz 426 reais, tá? Com o robô maestro. E se tu gosta do maestro, tá maluco, rapaz? Você não tem noção do que é o Matrona, o Monarco, o Mora, o Maga, o Monster. E os novos que estão entrando! Só os caras que entrar vão saber, hein? Só quem é sabe. Vamos voltar para a estratégia aqui, senão vocês vão me xingar. O que a gente vai fazer aqui? Presta atenção. Como que a gente vai lucrar aqui na estratégia? Galera, resta só uma vaga, hein? Não adianta chorar depois, hein? Então aguardem aí que o couro vai comer, tá bom? É... Deixa eu ver aqui. Para a gente roufar solto. Galera, apareceu o número par, eu vou entrar em par. Apareceu o número 5, que é ímpar, eu vou entrar em ímpar. Apareceu o 4 par, eu vou entrar aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui. Aí, entrei, primeira entrada, tá? E novamente mais uma vitória. Então ele já fez aqui, ó, para a banca do nosso amigo. Ele já fez aqui, a meta dele é um dólar e 24, ó. Tá aqui, ó. Ele já fez 0,30, 0,31, ó. Então aqui, ó, mais 0,31. Mas, vamos lá, para a próxima operação. Vamos esperar. Ah, apareceu o 4 ali, ó. Podia ter entrado. Vou dar o segredo. Apareceu o 5, eu entro em ímpar. O 5 é o número ímpar, tá? E ganhei novamente, cara. Novamente. Olha o tamanho do braço do menino. Vocês acham que eu estou de bobeira, pô? Aqui é uma lenda da Deriv, pô. Vocês estão de brincadeira, né, cara? Então fizemos aqui, mais 0,31 vezes 2, né? Já estamos com 0,62. Vamos lá. Aguardar a operação. Fala, Douglas. Horário comercial de 8h05, tá? Então amanhã a gente vai liberar para você, beleza? Vamos aguardar. Ainda não estamos 24 horas, mas quem sabe no futuro. Vamos aguardar aqui. Deixa um like, um comentário. Lembrando, os alunos que mandam depoimento ganham seis meses e mais de bônus na plataforma, tá? Então vamos aguardar. Vamos rufar, solto. Cinco é ímpar. Entrei em ímpar, tá? Fiz a minha operação. E olha só, eu ganhei de novo. Eu fiz dinheiro de novo. Caramba! Então a gente vem para cá, mas... Eu vou dar uma dica para você poder aumentar. Fazer com dólar, cinco dólar, dez dólar. Mais zero, trinta e um. Zero, noventa e três. Vamos aguardar aqui. Para vocês que estão entrando. Apareceu cinco, que é ímpar. Eu vou entrar. Então aqui é o primeiro... A dica. E ganhamos de novo! Nós somos Brambo, tá? É... Vamos aguardar. O Rony Nunes, manda meus cinquenta amanhã. Por favor. Por favor, nada, cara. É seu já, parceiro. Você que manda. Amanhã, de oito às cinco, manda o WhatsApp lá. Que a gente junta todo mundo do dia e manda no final, entendeu? A gente começa quatro horas da tarde a cadastrar a galera na plataforma e mandar o saldo. Então é só aguardar. Porque aqui o filho chora e a mãe não vê. Então aqui fizemos mais... Ó! Mais zero vírgula e trinta e um. Exatamente o que a planilha mandou. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está tendo noção do que está acontecendo aqui? É tudo matemática. A gente fez exatamente o que a planilha. Cem por cento de win. Ganhamos tudo. Está no título do vídeo, ao vivo. Eu falei que era cem por cento win. O que eu acabei de fazer? Cem por cento win. Agora você quer saber o segredo, o horário para você operar e a dica secreta. Deixa eu só alcançar aqui. Mostrar para vocês. Vocês já viram que eu me empolgo, né? Tem que ver eu fazendo amor. Vamos lá. Então a meta foi alcançada? Sim, a meta foi alcançada. Qual foi o nosso lucro? Um dólar. Ah, tem um sorteio. O Bruno lembrou. Ah, eu tinha esquecido, hein? Vocês ficam aí não lembrando não para vocês verem. Fizemos aqui um dólar e vinte e quatro. Dei um enter. Noventa mais um e vinte e quatro. Noventa e um e vinte e quatro. Tá? Agora que eu fiz noventa e um e vinte e quatro, eu vou salvar a planilha e o nosso amigo só opera amanhã. Tá bom? Ah, vocês querem o sorteio. Vocês querem o sorteio, né? Bora para o sorteio, então? Então vamos lá. Então antes de fazer o sorteio, a gente vai ter que fazer aquele marketing, né? Então não tem jeito. Então vamos lá. Então galera, antes de eu falar o horário de operação, o segredo para usar essa estratégia e o Pix dos cem reais, a gente vai apresentar para você o meu treinamento oficial. Então muita gente está perguntando. Eu vou dar um desconto para vocês, tá? Então você vai fazer a sua renda extra. Fala, Johnny. Johnny, eu não faço um porcento não. Eu faço um pouco menos, tá? Porque eu não preciso fazer muito. Porque eu já pago todas as minhas contas. Vivo bem fazendo pouco, tá? Então aguarda aí para vocês verem. E outra, se eu operei manual com uma estratégia grátis, eu fiz grana. Cara, quando vocês entrarem na minha oficial, vocês vão ficar malucos, tá? Então você vai fazer a sua renda extra agora com os meus robôs. Olha só essa galera aqui. Essa galera é você. Você vai entrar no meu treinamento, vai fazer minhas operações, vai mandar o depoimento igual essas pessoas mandaram. Pessoas simples como você. E agora estão fazendo dinheiro. Aqui é eu, um pouco sobre mim. Você vai conhecer um pouco sobre mim. Aqui eu estou no Caribe, andando de jet ski brabo, tá? E aqui, ó. Você vai ter acesso aos meus módulos. Tudo que você vai ver. Configuração, depósito. São 15 robôs, 15 manuais. 7 segredos de operação. Plataforma de robôs oficiais. Olha o que meus alunos estão fazendo. A grana que os meus alunos estão fazendo. Você está maluco? Você ainda trabalha de 8 a 5, abestado. Está maluco? Você vai fazer o seu dinheiro, tá? Aqui é a minha palestra internacional. O maior e mais completo treinamento do Brasil. Derive, autoridade internacional. Aqui sou eu fazendo a palestra para a Derive no evento internacional em Cancun, cara. São vagas limitadas. Só resta uma vaga hoje. Então, são 15 super robôs, 15 manuais. Aulas gravadas em conta real. Eu te dou 50 de banca. Só para você ser o meu aluno. O suporte diretamente com o Pletsch Trader. Você vai ter o meu WhatsApp pessoal. Todos os robôs você opera pelo celular também. As manuais também. Você vai ter a plataforma de robôs. A minha plataforma de robôs, que eu estou operando com os robôs oficiais. Fazendo grana. Os mesmos robôs que eu uso nessa minha banca é de 32 mil dólares. Mais de 177 mil reais. Você vai ter acesso, tá? E, ainda além de tudo isso, te dou um bônus extra. O treinamento, ele está 1.497 reais. Só por tempo limitado. Ele vai estar por 2. Presta atenção. Está até aqui, ó. Vocês estão achando que eu estou de brincadeira? Eu perdi. Perdi. O treinamento agora, ele está por 12 de 59,94 por tempo limitado. São menos de 2 reais por dia. De 1.500 por um terço do valor. Menos de 2 reais por dia. O dinheiro de um cafezinho. Larga a cachaça. Larga a sacanagem. Larga a birita. E faz um investimento em você, para você mudar a sua vida. Eu ganhava mil reais por mês. Hoje eu ganho mil reais várias vezes no dia. E você? Toma atitude. Você vai usar o cupom PLETS. Como assim? Vou jogar o link aqui para vocês, ó. Ó. Control V. Deem um Enter. Vocês vão entrar no link. Vão clicar em quero agora. Vão colocar seus dados pessoais. Só nome, e-mail, seu WhatsApp. Vai clicar em quero concluir minha inscrição. Quando você entrar aqui, você vai ser direcionado automaticamente, direto, para o treinamento do PLETS, tá? Deixa eu dar um control menos aqui, ó. Pode ser por boleto, PIX, 12 vezes no cartão. Coloca o seu nome. Está vendo o cupom de desconto? Está 1 de 597. Você vai colocar em cupom de desconto e vai digitar a palavra PREM. Não é PREM não, hein? PREM. Colocou PREM. Clica em OK. Olha para quanto que vai o treinamento quando você finalizar. Você vai ter um puta de um desconto, tá? E você vai entrar e vai ter todos os benefícios. Vai ganhar 50 de banca e muito mais. Eu já vou mandar o link direto da Monetize para vocês. Eu quero que vocês entrem agora, tá? Agora para vocês aprenderem o segredo de operação, eu quero que vocês operem depois das 8 horas da noite, tá? E se vocês querem saber uma dica crucial para você operar, você só vai operar escolhendo um termo. Ou você vai impar ou você vai impar. 4 par. Ou você só vai em 5 ímpar. Você vai aumentar a sua chance muito mais. Agora, os PIX de 100 reais ou melhor, eu vou mandar 100 reais para vocês. 100 reais para... Quem comentar a última foto do perfil do Instagram, que eu estou em Noronha, vou mandar o link já, tá? Vou fazer o sorteio exatamente às 9 horas em ponto. Eu vou fazer o sorteio de quem comentou aqui, tá? Vou fazer. Pode comentar quantas vezes quiser. Mas tem que marcar um amigo. Vai ter o PIX de 100 reais ou 100 reais para a banca. Eu espero que vocês tenham gostado. E até mais, galera. Tamo junto! Para... 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 Para o prato de informação que eles estão fazendo. O que é o PIX de 100 reais? É o PIX de 100 reais. O que é o PIX de 100 reais? É o PIX de 100 reais, vamos fazer o sorteio de quem comentou aqui, tá? Vou fazer, pode aumentar a conta, acho que se quiser, mas tem que marcar um aqui. Vai ter um preço de 100 reais, um pouco de 100 reais, bravo. Eu espero que vocês tenham gostado.